É por tudo mais de vocês que eu tenho orgulho de ser o tipo de garota que choca todo o povo! Joga o cabelo pro lado e retação no tamborão exciting Muito chora na sentada no vento do tubo se prepara e move nesta pão mexer ao meu bumbum bom, bom dono é isso mesmo Fui Room Sou o tipo de garota que choca todo o povão Choga o cabelo pro lado e o papão Nunca perde tempo, ela perde emoção Eu já sigo no rádio toda no meu estilo No tenho nada do poes de jeito que ele não via Pois se tr испытра, na feitada não é muito noro Se presionar em movimento é Crypto se Que se treinar em movimento é No Me Chega E nessa hora presta muita atenção Jogue a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Vai, vai E bota a mão no joelhinho Vai, desce E mexe E relax Vai, procure um Devo Tempa Stef drink JUNO E o tempo 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 Cara, a cultura é muito amor Só um tipo de pau, tão me chamando com o meu évão Harryka, trialar e batom Não foi um troxado e que ausar Tá neta mais, tudo porビpro O seu paradorare é ro etti Que a mão enche a는데 Caralho não acho tão dó Obrigada, senhor Raul. Eu amo vocês. Eu amo vocês.